Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês esteja sendo abençoado. Pessoal, queria pedir um favor para vocês que estão me assistindo, assista aí durante o vídeo e deixe no comentário me falando como está o som. Algumas pessoas estavam reclamando que estava estourando o som durante os vídeos, então eu peço a você, me fale, me dê um feedback aí, como está o som, tá certo? Eu creio que não seja surpresa para ninguém, eu creio que ninguém tenha ficado espantado, tá? Mas Rodrigo Pacheco anunciou a sua pré-candidatura à presidência da república. Para o espanto, eu acho que de zero pessoas, né? Ele que já foi eleito senador, já foi deputado, iniciou sua carreira política em 2014, tentou ser prefeito de Belo Horizonte, tá? Teve 10% das intenções de voto, então é algo recente aí, é um cara novo na política, digamos assim, tá? Eu vou colocar algumas coisas na tela, vou colocar na verdade duas notícias e o perfil dele, é mais a minha opinião, mais o meu comentário aqui, tá bem? É, que é, eu não sei quem colocou na cabeça dele que ele pode ser presidente da república, não, sinceramente não sei, não sei quem fez essa análise, porque ele é totalmente sem sal, é um picolé de chuchu, é como Geraldo Alckmin, um picolé de chuchu, sabe? Não tem sabor, não tem liga, não sei, não dá para entender. Quem colocou na cabeça dele que ele pode ser presidente, não tem a mínima vocação, não tem carisma, não tem experiência, tá? Para ser presidente da república. Vamos colocar na tela aqui. Antes de pôr na tela aqui, é só pedir mais um favorzinho para vocês, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, é importante aí para a gente, tá? Vamos chegar em 100 mil pessoas, somos 65 mil, tá certo? Então, falta um pouquinho ainda aí. Vamos, é, vamos nos ajudar, tá certo? Tá aqui, ó. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, tá? É o nome dele. Aqui você vai ter a formação, ele nasceu em Rondônia, depois ele foi para Passos, em Minas Gerais, tá? A família dele retornou para lá depois do nascimento dele, e foi lá que ele se formou, que ele passou a infância, estudou, tudo isso, tá certo? Eu vou pular essa parte que é mais encher linguiça aí. Carreira política. Pacheco iniciou sua carreira política nas eleições de 2014, sendo eleito deputado federal para a 55ª legislatura pelo PMDB. Em seu primeiro mandato, passou a coordenar a bancada do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde se tornou o primeiro vice-presidente, depois presidente. Como deputado, participou de importantes discussões na Câmara, votando favoravelmente ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, a PEC do Teto de Gastos Públicos e a Reforma Trabalhista. Em 2016, disputou a Prefeitura de Belo Horizonte, ficando em terceiro lugar com 10% dos votos, tá? Presidente da CCJ, como a gente já falou, ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, tá certo? Tá aqui, ó. Validou as 10 medidas contra a corrupção na CCJ. Presidiu as sessões onde foram votadas denúncias contra Michel Temer também, tá certo? É, contra Romero Juca, enfim. No Senado, ele foi eleito nas eleições de 2018. Tentou se lançar como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, mas enfrentando resistência de alas do PMDB, que preferiam outro nome ou apoiar a reeleição de Fernando Pimentel. Cara, o PMDB é um dos partidos mais sujos que tem. É impressionante. Eles preferiam apoiar Pimentel a colocar um novato. Tudo bem. É, Pacheco não tinha experiência, não devia ser tão conhecido em Minas Gerais, mas, tá certo? Ele era uma pessoa nova na política. Olha, a gente prefere apoiar esse esdrúxulo do Pimentel a colocar você como candidato ao governo de Minas. Isso mostra um pouco do caráter do partido também, né? Fernando Pimentel acabou deixando... Eles queriam apoiar, né? E, com isso, o Pacheco acabou deixando o partido rumo ao Democratas. Já no novo partido, abriu mão da justiça pelo governo da disputa pelo governo para apoiar a candidatura de Antônio Anastasia, do PSDB. Dá pra entender. Porque não queriam colocar o novo. O novo não era tão novo assim, né? Assim, Pacheco se candidatou ao cargo de senador da República por Minas Gerais, sendo eleito na primeira colocação com 3.616.864 votos, que corresponderam a 20,49% dos votos válidos, tá? Daqui, ó, presidente do Senado. Como vocês sabem, ele foi eleito com 57 votos. Derrotou a Simone Tebet, que também não era uma adversária difícil de bater, né? E agora ele tá com a pré-candidatura à presidência da República. Agora vamos aqui à notícia. Pacheco confirma pré-candidatura à presidência para lutar contra a política do ódio. Olha só. Coisa bonita de ouvir, né? Vamos lutar contra a política do ódio. Ele fala tudo o que o marqueteiro manda falar. Ele vai falar o que as pessoas querem ouvir. Pelo menos boa parte delas, né? Infelizmente, nós temos aí uma grande parcela que é paz e amor. Enquanto isso, os caras estão lascando com o país. E ele preocupado. Olha, nós precisamos de paz, de amor. É impressionante, mas tem. Então ele fala o que o povo quer ouvir, aquelas pessoas querem ouvir. Olha, vamos falar de amor, vamos lutar contra o ódio. Mas ouse falar contra alguma dessas pessoas ou alguma dessas causas que elas defendem. Aí você vai sentir o que é ódio de verdade. Um exemplo. O Maurício Souza, o jogador de vôlei, falou um... Sabe, o básico. Ele não atacou ninguém, não condenou ninguém, só disse que não concordava. Para ser cancelado, ser demitido, tá? Perdeu aí o seu ganha-pão, porque é ele que era jogador do... Acho que é do Minas. Ele foi mandado embora. Perdeu o contrato. Isso é ódio. Isso é que precisa ser combatido. A pessoa tem que ter o direito à liberdade de expressão. E aqui no Brasil não estamos tendo, tá? Você não pode falar contra. O presidente do Senado, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, confirmou nesta quarta seu desejo de disputar a presidência da República em 2022. O congressista participou ao lado de Gilberto Kassab, porque ele já saiu do DEM para ir para o PSD. Então vocês veem que ele não tem uma ideologia em si. Ele vai para onde o nariz estiver apontando. Ao lado de Gilberto Kassab, de um evento nacional do Partido Social Democrático, PSD, em Brasília. Durante o ato, a sigla lançou uma carta de compromisso para o ano que vem, ressaltando a intenção de ter um nome próprio ao Palácio do Planalto. Convocado para essa missão de servir o PSD, eu faço nessa condição de presidente do Senado. Em relação às eleições de 2022, eu repito, estarei de corpo e alma, mente e coração, vejam só, discurso bonito, né? A serviço do partido e a serviço do Brasil. Certo? Ele não deveria primeiro estar a serviço do partido. Um presidente da República tem que estar acima de estar a serviço do partido. Ele tem que estar a serviço do Brasil, ponto. A serviço do brasileiro, ponto. Assim como está fazendo Jair Bolsonaro. Tá certo? Com referências a Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, o senador criticou a política do radicalismo, do ódio e sem inteligência, que segundo ele tem arruinado o Brasil. Deve ter arruinado bastante gente. Isso eu posso afirmar. Bastante gente está prejudicada aí com esse governo. Mas é pessoas que mamavam na teta do Estado, pessoas que desviavam dinheiro público. Esses aí se deram mal. Porque entrou um capitão doidão lá que não rouba e não deixa roubar. Simples assim. É por isso que você vê tanto ódio. Como eu falo no Twitter, o ódio do bem, né? Esse pode. Atacar o presidente, atacar a família do presidente, atacar os antepassados do presidente. Tudo que o presidente faz é atacado. Tudo que o presidente toca é atacado. Então fica difícil. Você vê o ódio do bem pode. Agora se você fala alguma coisa contra, aí já viu, né? É muito difícil tratarmos problemas que batem a nossa porta, como a inflação, o desemprego, a alta taxa de juros, a desvalorização de nossa moeda, as crises hídricas e energéticas, uma violência que nos assola. É muito difícil fazermos um caminho de solução sem um planejamento que seja sereno, equilibrado e que possa ouvir todas as vertentes. É o pacificador. É aquele cara, mãozinha nas costas, sabe? Ele chega assim ó, pá pá pá, nas costas. Ó, não, tudo bem. Quando você vira as costas é que é o problema. Vejam só o que está sendo feito com André Mendonça no Senado. E ele, de bico calado. Quando ele faz alguma caquinha, que o povo vai lá no Twitter xingar ele, o que ele faz? Ele tranca o Twitter. Não aceita críticas. Ele acha que ele sempre está certo. Mas não era novidade para ninguém que ele lançaria a sua candidatura, né? Nós vimos isso nos primeiros dias que ele assumiu como presidente do Senado. Nós já percebemos, já identificamos o anseio dele qual era. Ser candidato a presidente. E aí ele encontrou um Gilberto Kassab no meio que falou Olha, você tem potencial. Vai lá, se candidata. Quando na realidade nós sabemos que ele vai ser aquele cara assim, um amoedo. Um cabo Daciolo. Não, um cabo Daciolo não, porque o Daciolo vai ganhar dele também. Mas ele vai ser um amoedo, uma Marina Silva. Eu acho que nem começar as pesquisas como a Marina Silva começa toda a eleição, ele vai começar. Ele vai começar lá embaixo e vai continuar lá embaixo. Vai ser uma Joyce Hasselman. Aí quando foi candidata a prefeita. Tá certo? O que eu posso falar? Se ela não tivesse esfaqueado Bolsonaro pelas costas, provavelmente ela seria a prefeita de São Paulo hoje. Mas como esfaqueou o presidente, traiu o presidente, mostrou a sua falta de caráter, o povo enxergou de longe. E aí ela perdeu pra bolos, perdeu até pra margem de erro. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.